Programa marcados pelo sucesso. Oferecimento Tip Top. Masac Engenharia. No comando, Bruno Mendonça. Jornalista e empreendedor. CEO da Targa de Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV. Editor de revistas e livros de negócios. E fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum. Ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Marcados pelo Sucesso aqui na Record News para todo o Brasil. Hoje eu recebo um convidado muito especial. Um empresário que dispensa apresentação até porque ele incorporou ao próprio nome o seu maior sucesso. Carlos Luiz Edmartins, seja bem-vindo ao programa Marcados pelo Sucesso e obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Bruno. É uma satisfação estar com você e com nossos caros telespectadores. Vamos bater um papo? Vamos sim. Então vamos lá. Carlos, você já é conhecido por boa parte do Brasil, mas nós pela Record News chegamos a muitos estados, a muitas cidades do país inteiro, inclusive pela Record Internacional também, transmitindo aqui o Marcados pelo Sucesso. Eu queria que você falasse um pouco do início da tua vida empresarial, até antes, um pouco da tua infância. Você nasceu no estado do Paraná, seu pai caminhoneiro, sua mãe era costureira e você nasceu em uma família bem numerosa. Como é que foi essa infância, esse início? Eu costumo dizer que nós somos muito influenciados pelo meio onde nós nascemos e somos criados. Meu pai era motorista de caminhão e nas férias eu costumava percorrer o interior do estado do Paraná viajando no caminhão com ele. E com a idade de 10 anos, meu grande sonho era um dia ser caminhoneiro. Isso que eu pensava. Mas, felizmente, mais tarde, o meu sonho aumentou. Com a idade de 12 anos, meus pais conheceram os missionários da Igreja, de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como os mormos. Eu comecei a aprender inglês com aqueles jovens norte-americanos e eles colocaram um sonho na minha mente. Carlos, um dia você pode estudar nos Estados Unidos. Gente, meu pai é motorista de caminhão, minha mãe é costureira, esse era um sonho impossível. Mas, graças ao apoio daqueles jovens norte-americanos, na época certa, eu fui aceito na Universidade Americana. Quando você concluiu, foi para os Estados Unidos, concluiu o seu curso, você ficou um tempo em Portugal, não é isso? Como missionário, o que você fez exatamente em Portugal e que aprendizado você trouxe para a sua vida empresarial nesse período? Esse é um aspecto curioso também a respeito da igreja, da cultura e da tradição da Igreja Mormon. Os rapazes, quando chegam na idade de 18 e 19 anos, eles são convidados, são chamados para fazer um serviço voluntário de dois anos como missionários. E, naquela época, eu fui designado para ir para Portugal. E, por dois anos, então, eu passei a ser chamado de Hélder Martins. A gente adota esse título de Hélder, mais um sobrenome. E o que a gente faz, então, como missionário? Primeiro, nós nos dedicamos a auxiliar as pessoas que estão em necessidade. Seja uma necessidade temporal, emocional, espiritual. Trabalhamos muito, novamente repetindo, a questão da união familiar. Nós ensinamos aquelas palavras que Jesus Cristo deixou na Bíblia. Nós trabalhamos em projetos sociais, em parceria com as instituições locais. Seja através da prefeitura ou outras organizações de cunho social. É um trabalho sem fins nem lucrativos, nem de interesse político, nem interesse comercial. É uma doação que o jovem faz por dois anos. Eu, por exemplo, passei dois anos em Portugal. Eu tenho um filho gêmeos, um passou dois anos no Texas, que na época eu dizia que ele foi para o lugar mais rico do mundo. E o irmão dele foi para Moçambique, na África, que eu dizia na época que era o lugar mais pobre do mundo. Eu já tenho um neto hoje, que ele já foi e já retornou da missão. Olha só. O meu neto ficou dois anos, aproximadamente, em Goiás. Ele foi chamado para a missão Goiânia e percorreu todo aquele interior do estado e até uma parte de Minas Gerais. Então, na minha família, eu tenho três gerações de missionários. O avô, os filhos e agora o neto. Que bacana, que bacana. Wizard, você estudou nos Estados Unidos, começou a trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos e veio para o Brasil para continuar a trabalhar nessa mesma empresa, certo? Sim. E aí, o que aconteceu de você ter sido demitido foi quando surgiu a oportunidade de criar a Wizard, com o grande apoio da sua esposa, etc. Há uns anos atrás, eu trabalhava em uma outra emissora e tive a oportunidade de fazer uma visita ao grupo Multi, em Campinas, e conversar com um dos seus filhos, né? Se eu não me engano, foi o Charles. Eles são gêmeos, gente, então dá para confundir. E eu lembro que eles comentaram que já com a franquia, já com a Wizard grande, crescendo, enfim, já estava em franco crescimento, você passava muita semana fora. Saia domingo à noite, voltava na sexta noite, trabalhando, viajando pelo interior e um dos momentos em que eles podiam ficar perto de você era quando você sentasse, chegava em casa e sentava para organizar as apostilas para entregar para o pessoal que você visitou no decorrer da semana. E um fato curioso é que você pagava, pagava pelos serviços, premiava seus filhos pelos serviços prestados, digamos assim, com um real para cada um. Eu queria entender, eu estou fundamentando essa pergunta pelo seguinte, você tem filhos de três gerações diferentes. Os gêmeos pegaram a fase em que você estava construindo a Wizard. Agora você tem suas duas filhas, que até são sócias suas no projeto Aloha, vamos falar daqui a pouco, e você tem outros dois ainda menores, né? Como é que você faz para criar, como você fez e faz para criá-los sem deixar que o sucesso do pai ou que as cifras grandiosas do seu grupo subam a cabeça ou mudem o jeito deles pensarem e encararem a vida? Bruno, eu sempre acreditei no empreendedorismo. E meus filhos, que você citou, Charles e Lincoln, ainda quando adolescentes, e vendo aquele projeto da Wizard nascer, eu fazia questão de dar algumas funções simples. Essa que você citou de contar as apostilas, preparar o material, fazer caixas, mandar no correio, era uma tarefa que eles cumpriam. E claro que nós tínhamos uma pequena remuneração de acordo com a capacidade de entrega deles. Mas, eu acho que eles cresceram associando. Se eles queriam ganhar um dinheirinho do pai, eles iam fazer um trabalhinho. Se eles queriam ganhar um dinheirão, eles iam fazer um trabalhão. E hoje, eu tenho filhos adolescentes também, o Nicolas e o Felipe, e ambos trabalham na empresa. O Nicolas trabalha numa loja Taco Bell. Então, todo dia ele tem um horário que ele cumpre, ele vai lá fazer a queijadinha, fazer o taco, fazer o burrito, atender o cliente, limpar a loja, lavar o chão da loja. Ou seja, não é pelo fato de ter uma liberdade financeira que ele vai ser poupado de exercer uma função na empresa. O Felipe se identifica muito com mídias sociais. Então, ele trabalha na empresa Aloha, cuidando de toda essa parte de marketing digital, que hoje nós precisamos ter um jovem para cuidar dessa parte. E desempenha muito bem também. Então, eu acho que é uma questão de princípio, uma questão de você saber orientar, apoiar, de forma tal que quando os filhos crescem, eles já têm toda uma familiaridade, eles estão ambientados com o local de trabalho do pai e da empresa. Certo. Carlos, eu assisti a uma palestra sua, que foi bem interessante, foi engraçado até o episódio, em que você comentou que quando você realizou a venda do Grupo Multi, por 2 bilhões de reais, para o Grupo Pearson, você chegou em casa com a sua esposa e foi comunicar aos seus filhos que havia feito a venda. E um dos seus filhos, a época, acho que hoje deve ser adolescente, a época ainda, criança, falou, papai, quer dizer que você agora está desempregado? É isso, né? Eu acho super engraçado quando eu vi na palestra, bem interessante. Eu queria te perguntar, quando você vendeu, no dia seguinte, qual foi a primeira coisa que você pensou? Quer dizer, você não tinha mais negócio próprio, digamos assim, estava literalmente desempregado, né? Seu filho tinha um pouco de razão, uma certa razão, qual foi a primeira coisa que você pensou? Você pegou algumas, o que você fez, você pegou algumas semanas de folga, viajou, ou já pensou em, já estava pensando em trabalhar em outros negócios? Então, certamente, esse primeiro dia, depois de você vender a empresa, é um dia totalmente novo na sua vida. Porque você não tem agenda com compromissos marcados, clientes, fornecedores, investidores, bancos, pessoas que querem falar, resolver, tratar de um assunto de você. De repente, você passa a ter uma agenda vazia. E você, daí tem a liberdade de ação, de escolha, de fazer com o seu tempo que você deseja fazer. Eu me dei um ano sabático, ou seja, um ano em que eu não queria estar envolvido com nenhum tipo de atividade comercial empresarial. Embora eu tenha me programado para um ano, esse meu ano sabático teve duração de oito meses. Porque depois de oito meses, meus filhos, Charles e Lincoln, identificaram uma oportunidade de negócios, através da rede Mundo Verde, e daí me convidaram para voltar ao mercado. Carlos, vamos falar um pouco dessa nova fase, que é uma nova fase que começou já há um tempo atrás com a Mundo Verde. Como é que apareceu? Você estava comentando que seus filhos trouxeram para você esse desafio. Meus filhos Charles e Lincoln, bastante jovens ainda, na casa dos 35 anos, disseram Pai, nós temos uma tradição, uma reputação, uma história de sucesso que construímos no setor de franchising. Eu acho que com o recurso que nós acumulamos, nós podemos pôr parte desse recurso em imóveis, parte em investimentos sólidos, e parte em voltar para o mercado. Eu dei carta branca para eles e eles foram às compras. E foi nesse momento que eles conheceram, então, a rede Mundo Verde, que estava sendo administrada por um fundo de investimento, Axon. E a partir daquele momento, o fundo já tinha completado cinco anos de gestão. E você sabe que todo fundo que adquire uma empresa, ele tem uma porta de entrada e uma porta de saída. E é exatamente nesse período que eles conheceram a rede Mundo Verde. Analisamos o setor, analisamos a empresa, analisamos o potencial e optamos por essa aquisição. Na época, a loja, ou melhor, a rede tinha 270 lojas. E dois anos e meio depois, nós estamos hoje com 400 unidades Mundo Verde de todo o país. Para esse ano 2018, você começa com mais de 400 lojas. Mais de 400 lojas. Você pretende fechar o ano 2018 com quantas lojas? Nossa meta é fecharmos com 500 lojas em 2018. 500 lojas. E estão em todos os estados brasileiros? Em todos os estados brasileiros. Inclusive, eu tenho a satisfação de dizer que é a única franquia na ilha Fernando de Noronha. Puxa vida. Se você pegar sua esposa e for passar um final de semana lá, você pode fazer um lanchinho do Mundo Verde, que vai estar lá para te atender. Um lanchinho light. Eu estou precisando. Estou precisando. Estou precisando. Na sequência, veio o Topper, é isso? Na sequência, veio o Topper e Rainha. Nós, naquela ocasião, estávamos analisando o mercado. O Pargatas passou a disponibilizar no mercado o Topper e Rainha. Analisamos o setor. Também optamos por essa aquisição. E vocês fizeram algum reposicionamento da marca, de produtos, ou novos itens para venda? O que nós fizemos foi um trabalho intenso de marketing para reconquistar tanto o glamour como o reconhecimento de marca que tanto a Topper já obteve e Rainha obteve no passado. Você sabe que foram marcas que chegaram a patrocinar os principais campeonatos de futebol deste país. E por uma questão puramente de estratégia, elas ficarem em segundo plano na mão da Alpargatas. Mas agora nós conseguimos, depois de um pouco mais de um ano, colocar a marca Topper em Rainha como uma das principais patrocinadoras do esporte brasileiro. Nessa sequência, fizemos também um trabalho de parceria com o Ronaldo Fenômeno. E abrimos escolas de futebol no Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia e até mesmo na China. No ano passado, assinamos um contrato com o Neymar para abrir escolas de futebol também em várias partes do mundo. Nessa sequência, nós voltamos ao setor do ensino de idiomas com o empresário Flávio Augusto. E temos hoje uma participação importante na WiseUp e também na Number One, que é uma rede de escolas com foco muito grande em crianças e também em adolescentes. Luiz Ed, me corrija se eu estiver errado. Você tem como sócio na Rainha, na Topper, o Marcos Boaz, é isso? Sim. Então você tem Boaz, Ronaldo Fenômeno, Neymar e o Flávio Augusto. Como é que é ser sócio de Estrelas? Porque, com exceção do Marcos Boaz, que é um pouco mais reservado, os outros três players são conhecidos mundialmente, gostam de falar, gostam de se apresentar. Enfim, como que é? Tem que administrar ego entre os sócios ou é tranquilo? Eu acho que existe um respeito mútuo. Nós entendemos que cada um tem a sua competência. O Ronaldo, por exemplo, quando nós demos início às nossas tratativas, ele disse, Carlos, eu sou o fenômeno do futebol, você é o fenômeno da franquia. Por que a gente não monta um negócio fenomenal e a gente monta uma escola, uma rede de escolas de futebol? E é assim que começou o negócio. Então eu acho que cada um tem a sua competência e nós, como gestores de franquias, temos a nossa competência também. Bacana. Vou pedir um minutinho para você, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre as outras empresas do Carlos. Não parou por aqui não. Tá bom? Já voltamos. Voltamos com o programa Marcados pelo Sucesso aqui pela Record News para todo o Brasil. Hoje, como disse no primeiro bloco, com o convidado mais que especial, Carlos Wieser Martins. Onde paramos? É tanta empresa? Nós paramos exatamente na parte de investimentos no setor esportivo com as escolas de futebol. Mas gostaria de compartilhar com você um sonho do Lincoln. Por favor. O Lincoln, meu filho, ele sempre foi muito apaixonado pela comida mexicana. Eu falei para você que ele fez missão lá no Texas. Sim, sim. E por dois anos ele se aproximou muito do paladar Tex-Mex, que é uma comida americana com sabor mexicano. E o sonho dele era trazer para o Brasil a rede Taco Bell, uma das principais, a maior, na verdade, rede de comida mexicana mundial. E, em determinado momento, eu e Lincoln fomos até Irvine, lá na Califórnia, negociar com os americanos. A primeira reação deles foi negativa. O Brasil não está bem, está enfrentando uma série de problemas na economia. Em que ano, Luiz? Há dois anos. Dois anos, tá. E o Brasil não faz parte do nosso projeto de expansão nesse momento. Em questão política, economia, desemprego, uma série de fatores. Mas, Lincoln não se deu por vencido, voltou novamente à Califórnia com outros números suficientes para convencer os americanos que agora é o momento do Brasil. Para minha satisfação, o ano passado, ou melhor, para ser mais preciso, em setembro de 2017, nós completamos um ano de operação da Taco Bell no Brasil, com 20 lojas em funcionamento. Recebemos um prêmio internacional que foi a única operação Taco Bell na história de, a cada duas semanas, abrir uma nova loja. De forma tal que, hoje, nós conseguimos, com esse histórico, atrair a atenção da controladora principal, que é a Ian, que domina as marcas, então, Taco Bell, a Pizza Hut e a KFC. E assinamos recentemente um contrato, onde nós, então, detemos, como franqueadores master, essas três marcas aqui no Brasil. Essa aquisição que você fez, agora, do final do ano para o início de 2018, muita gente chegou a compará-lo com o Jorge Paulo Leman, em função, claro, das aquisições dele também na área de food service, etc. Como é que você vê essa comparação? Em primeiro lugar, eu sou muito amigo do Jorge. Eu acho que ele tem uma trajetória maravilhosa, porém, ele começou a trajetória dele mais cedo, né? Então, eu posso dizer que eu sou um discípulo do meu amigo Jorge, mas ele tem um apetite grande pelo setor de fast food, e nós também, ele está fazendo um trabalho maravilhoso no seu lado. Nós temos aí uma perspectiva, para você entender, Bruno, nos próximos 10 anos, abrir 1.500 restaurantes. Isso com as três marcas, Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Continua a expansão. Sim. Nós entendemos que o mercado brasileiro de fast food está em crescimento, apesar de todo esse momento turbulento do Brasil, cresce acima de 10% ao ano. Por outro lado, existe uma procura também por investidores que, já conhecendo essa marca, querem levar para os demais estados do Brasil. E nós temos feito uma administração, uma gestão bastante salutar, que nos dá, sim, uma margem com bastante tranquilidade, que temos esse potencial de resultado. Agora, Wizard, você, como o próprio fenômeno descreveu, você é o fenômeno das franquias no Brasil. Por que você acha que deu tão certo a franquia? Você pega os números de 2017, foi um dos únicos setores que houve crescimento, apesar da crise, enfim, houve uma reação aí na economia no segundo semestre, enfim, mas foi um dos únicos setores com crescimento razoavelmente interessante. Então, eu, pessoalmente, sou um apaixonado pelo sistema de franquias. Eu sou um dos membros fundadores da ABF, Associação Brasileira de Franchise, a associação nasceu em 1987, eu fui um dos primeiros a me afiliar ao sistema. E, respondendo especificamente a sua pergunta, eu acredito que o sistema de franquia dá certo por cinco razões. Primeiro, a pessoa já pega uma marca consolidada, comprovada, que deu certo no mercado. Segundo, ela pega uma transferência de know-how, de tecnologia, das melhores práticas de gestão, de forma tal que ela já entra no negócio dando certo e não tendo que aprender com os próprios erros. Terceiro, ela pega uma gama de produtos que já foram praticados, implementados, oferecidos, testados, melhorados, desenvolvidos, que atendem à expectativa e ao paladar do cliente. Em quarto lugar, ela recebe uma sequência de treinamentos, em todo sentido. Treinamento, tanto na hora de gestão, como na área financeira, atendimento ao cliente, como fidelizar o seu público. E, por último, em quinto lugar, ela participa de um marketing cooperado de marketing, de forma tal que a sua marca, de repente, passa a estar visível em todos os místicos. Nacionalmente. Nacionalmente falando, que se ela fosse abrir um negócio sozinha, dificilmente ela teria essa condição. Então, quando você considera todos esses cinco elementos, então explica por que o franchising, apesar de crise ou sem crise, ele cresce ano após ano. Bom, vamos falar um pouquinho de Aloha? Vamos. Eu acho que é o mais novo desafio, o mais recente desafio, né, que você... Então, essa é uma história bonita. Conta pra gente. E ela toca direto no meu coração, porque é um sonho de minhas filhas Thaís e Priscila Martins. Ambas se formaram nos Estados Unidos, Thaís se formou no estado de Utah e Priscila se formou no estado do Havaí. Retornam para o Brasil com um sonho. Eu disse, pai, nós temos um plano de abrir uma empresa. Você nos apoia? Eu disse, mas minhas filhas, mais uma empresa? Ela disse, mas essa empresa é uma empresa diferente. Então, me explica. Essa vai ser Aloha. Mas como que vai funcionar? É uma empresa que vai funcionar por um modelo de marketing multinível. Eu disse, mas e qual que é o conceito? Qual que é a proposta? O que nós queremos, na verdade, para criar uma grande escola de empreendedores. Porque você já construiu a sua história de sucesso. Mas nós sentimos que temos como missão, como legado, ajudar milhares e milhares de pessoas a criar a sua própria história de sucesso. Então, quando eu ouvi que o propósito das minhas filhas não era, tão somente, ter mais um negócio, mas sim compartilhar com a população, com novos empreendedores, técnicas de gestão, compartilhar uma história para eles construírem a sua própria trajetória de sucesso. E, acima de tudo, transferir know-how, transferir treinamento, transferir bagagem de experiência, daí eu 100% apoiei. E hoje, passados seis meses da inauguração, nós já estamos com 5 mil consultores e consultoras Alohas nos principais estados do Brasil. E a meta é terminarmos 2018 com 50 mil consultores nesse sistema. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você está em busca de um futuro melhor, de ter um negócio próprio, desenvolver uma atividade com uma margem, ou melhor, com um mínimo de investimento, mas com uma margem grande de retorno, a Aloha é a melhor opção que tem no mercado. Quantos itens são comercializados? E eu queria que você falasse sobre o lançamento, que é a Aloha Pets, é isso? Exatamente. Nós estamos hoje com um portfólio com 50 produtos. Eles vão desde cosméticos naturais, óleos essenciais, complementos, vitamínicos. E lançamos recentemente a primeira linha PET natural. Porque você tem acompanhado o desenvolvimento do mercado PET no Brasil, é um dos que mais cresce mundialmente falando. E a pessoa, muitas vezes, acaba gastando mais dinheiro com o PETzinho que ela gasta com ela mesmo. Porque é uma série de produtos e serviços que ela oferece para o seu animalzinho de estimação. E se você quer o melhor para você, você vai querer também o melhor para o seu PET. Então, tem tido uma ótima aceitação e é um mercado que nós vemos com um potencial muito grande. Como chamam suas filhas, Carlos? Thaís Martins e Priscila Martins. Thaís e Priscila. Thaís e Priscila, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. O programa nasceu para motivar o empreendedor que está nos assistindo em todo o Brasil. Motivá-lo, seja ele já um empreendedor ou seja ele que esteja no momento de desejar ainda, de planejar ser um empreendedor. Então, eu faço um convite para que suas filhas venham até o programa, apresentem melhor a Aloha como proposta de negócio para chegar nesse número que você colocou. 50 mil empreendedores, é isso? Até o final do ano de 2018. Uma última pergunta, Carlos. Nós tivemos agora em janeiro, mais uma edição da NRF em Nova Iorque. E o Flávio Rocha, presidente da Rachuelo, a quem tivemos a honra de recentemente entrevistá-lo, lançou lá um manifesto com assinatura de alguns empresários, como João Apolinário, como a Luísa Helena Trajano, chamado Brasil 200 anos, fazendo referência a 2022, quando o Brasil completará 200 anos de sua independência. Para muitos, ou para bons entendedores, isso é o início da plataforma dele, política, para se lançar a presidência da República em 2022. Eu queria entender como é que o Carlos, eu queria ouvir a sua reflexão, como é que o Carlos enxerga essa ansiedade, essa ansiedade não, esse anseio do empresariado em participar mais ativamente da política brasileira, e até mesmo comentando, no caso aqui em São Paulo, com o João Dória, que é um empresário muito bem sucedido e que se elegeu em primeiro turno aqui em São Paulo. Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que é um movimento super saudável, especialmente porque ele está surgindo da sociedade, conforme você disse, em busca de um anseio comum da população, porque nós como brasileiros já estamos cansados de corrupção, de malversação dos fundos públicos, de uma administração voltada para si mesmo e não para a população. Então, Flávio Rocha já me contatou, ele tem meu apoio, eu sinto que nós estamos criando essa nova mentalidade de o cidadão estar mais envolvido nos assuntos políticos desse país e tudo isso daí, penso eu, que vai ter um resultado muito melhor e muito mais voltado para os interesses da população do que nós tivemos nos últimos anos. Excelente. Carlos, tenho que te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter aberto a tua agenda para nos atender. muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso e que 2018 seja um ano abençoado para você e para a sua família. Agradeço igualmente, faço os votos para você e nossos estimados telespectadores. Gente, esse foi Carlos Luizas Martins, o fenômeno das franquias. Nós voltamos na próxima semana com mais Marcados Pelo Sucesso, obrigado pela sua audiência e até lá. Programa Marcados Pelo Sucesso, uma realização tag de agência produtora. Programa Marcados Pelo Sucesso, oferecimento Tip Top, Mazac Engenharia. Programa Marcados Pelo Sucesso, uma realização tag de agência produtora. Programa Marcados Pelo Sucesso,diremarkets Pelo Sucesso. Pra que ela, por favor, as lãs meninas,